Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês partes dessa repercussão entre o suposto presidente da República e o senador Sérgio Moro no tocante ao caso do PCC, começando por essa questão onde Lula tenta ridicularizar o ex-juiz e o acusa de uma armação no tocante a essa questão do PCC. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos ao nosso conteúdo de hoje. O noticiário diz o seguinte, o suposto presidente Lula afirmou nesta quinta-feira, 23 de março, que o plano do primeiro comando da capital para sequestrar e assassinar autoridades e políticos, dentre eles o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, é uma armação do ex-juiz. Para o mandatário está visível que o caso é falso. Lula tem uma patologia gravíssima, ele afeta a mentira, ele afeta a enganação, a gente já sabe disso, praticamente todas as suas falas tratam sobre essa questão de tentar enganar as pessoas. Quer dizer, não é mais apenas a dissonância cognitiva, a fuga da realidade, é também a tentativa insana de tentar as pessoas acreditarem na sua realidade alternativa. Segundo ele, as ameaças contra Moro e outras autoridades foram investigadas pela Polícia Federal e basearam a operação do Sequais, realizada na quarta-feira, que terminou com a prisão de 12 pessoas. Aí ele disse o seguinte, é visível que é uma armação do Moro, mas vou pesquisar e saber da sentença. Fiquei sabendo que a juíza nem estava em atividade quando deu o parecer para ele. Para ele, como se fosse para o Moro, não para o Ministério da Justiça, não para a Polícia Federal, que é um órgão de Estado. Não vou atacar ninguém sem ter prova. Meu Deus, não vai, já está atacando. Se for mais uma armação, ele vai ser desmascarado de novo. Isso aqui foi o que disse o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Disse mais ainda, não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo, disse o suposto presidente da República, em conversa com jornalistas no Rio de Janeiro. Mas também o Moro não é minha preocupação. Na verdade, o Palácio do Planalto montou uma estrutura para tentar descredibilizar as ameaças do PCC e tentar dissociar a fala do próprio Lula, porque no dia anterior, na quarta-feira, ele deu uma declaração para o Brasil 247, que vazou mundialmente, onde dizia que queria acabar com o Moro, se vingar das pessoas que o colocaram na cadeia. A resposta do ex-juiz foi a seguinte. Moro sobre Lula, o senhor não tem decência? Em entrevista exclusiva à CNN, o senador Sérgio Moro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva riu, suposto presidente, riu de sua família ameaçada pelo crime organizado ao falar que tudo foi uma armação. A declaração não teria sido feita? Não, não teria, diz aqui a CNN. Ela foi feita mais cedo durante o evento no Rio de Janeiro. O que é que disse aqui o Sérgio Moro? O senhor não tem decência, né? O senhor não tem decência. Tripudiar sobre a situação dramática de uma família inocente. Quer dizer, o Moro como juiz condenou Lula na primeira instância, sua condenação foi confirmada nas instâncias superiores por mais oito magistrados. E o que é que os filhos do Moro têm com isso? O que é que a família do Moro tem com isso? Porque isso aí foi uma articulação do PCC. Mas eu queria também trazer aqui, já que o Planalto insiste nessa questão, uma declaração de um líder do PCC, do primeiro comando da capital, que foi interceptado pela Polícia Federal e disse que a facção tinha um diálogo cabuloso com o PT. Ele também criticou, na época, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O material foi trazido à tona pelo Jornal Estado de São Paulo e publicado também mundialmente. Eu vou trazer até o vídeo aqui do material que foi feito pela TV Record. A Polícia Federal esteve em sete estados para cumprir 30 mandados de prisão e foram bloqueadas 400 contas ligadas ao primeiro comando da capital. E numa delas foram encontrados indicativos de vínculos da organização criminosa com partidos políticos. Vou deixar esse áudio aqui para vocês e aí você deixa o seu comentário sobre o que você pensa disso, tá bom? Nós tirando a liderança vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saíram, mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir o lugar daqueles que saíram, não tem a autonomia do que o que saiu tem. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexeram diretamente com a cúpula, irmão. Que tenta na linha de frente. Então se os caras já começaram a mexer em tentar na linha de frente, os caras já entraram falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um... Esse cara aí é um... Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o... Ele foi participando do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabeloso, mano. Lembrando aqui que a Associação Nacional de Juízes Federais repudiou energicamente a fala de Lula. É preciso que se respeite a vida, é preciso que se respeite os direitos humanos dos outros. Porque o PT só respeita os direitos humanos dos petistas. E o Lula com essa patologia, exercendo o cargo mais alto da República, não sei não onde é que a gente vai parar. Mas, de todo modo, houve essa manifestação, pelo menos essa, da Associação Nacional de Juízes, sobre a fala de Lula, em que tenta ridicularizar o Sérgio Moro, em que tenta... tripudiar sobre o drama enfrentado pela família do ex-juiz e de outras pessoas que também... Teve o procurador lá de São Paulo, né? Que tiveram suas famílias ameaçadas. Onde ele limita tudo como se fosse uma mera armação. Quer dizer, tudo para ele é uma armação. Desde que as pessoas não concordem com seus atos de insano. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.